Depois, ele largou a fechar o bíblio e vai trabalhar na casa de alguém. Está deixado dentro da casa, no sono, no Tabasco, não está vindo, está vindo, está vindo, sem comida. E tem que ir trabalhar na casa de alguém, bebendo tarde, está vindo com aquele almoço que está na casa de alguém, põe o almoço ali na casa, aquele ponto horário que está vindo, põe o almoço ali na casa, entende? Então a gente ainda falou, está matando aquele fome. A gente falou, claro, não está passando fome para vindo cá. Encontrei fome, por isso que hoje é o mínimo que usa aquele almoço ali, se sai ali, quem comecei, ele não sabe o que está fazendo com ele. Para a mãe de cima, se você está fazendo esse negócio, você pode fazer outro almoço. Não pode pagar aquele almoço ali, alguém vê o que está fazendo na casa de alguém. Entende? Então a mãe trabalha durante vários tempos na casa de alguém e pensei, para a mãe de alguém ficar tendo dinheiro na pagamento. Fica que está pagando. Então a mãe do a mãe do que fazia, e começou na ponte. Começou fazer ponte, a mãe de uma ponte. A mãe estava no Christianity, e depois a mãe fechou, e depois a mãe fazia a ponte. No ponte de uma ponte, a mãe de um irmão. todos os espaços que tem pessoas tchau, sucupira, o platô, tudo o que acontece lá é só na banda. Então, depois, meu irmão acaba para viajar. Deus abriu um porte, viaja, ele na França, ele fica também com minha irmã. A minha coisa, amanhã, tem que vir de faixa e faixa, você entende? Se venda com essa língua, você está bem cheio da pampara, com o rapaz ali, pampan e pê-pamó, senão não fica com minha parceira na banheja. Minha pode sair com banheja para ele, para entrar na volta da casa com banheja para ele, você entende? Se não sair com banheja para ele, tem que estar bem seco, para morrer em fazê-lo, para vender. Eu quero vender. Aquele dinheiro tem que também suprir a necessidade dentro da casa.